Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Rafael Silva, seu professor de trânsito, e hoje vou falar sobre a baliza no exame prático de direção veicular, categoria B, C, D e E, tá bom? Essa é a terceira aula da série Exame Prático do DETRAN, quem não assistiu a primeira e a segunda aula, recomendo que assista, tá certo? Essa é uma sequência, vou falar tudo sobre o exame prático do DETRAN, a primeira aula eu fiz uma introdução falando sobre muita coisa, ficou até extenso, 17 minutos A segunda aula eu falei sobre as faltas eliminatórias, faltas graves, médias e leves, falei sobre a pontuação de cada uma delas Agora eu vou falar sobre a baliza no exame, depois eu vou, os pontos que eu passo na baliza, eu consigo perfeitamente aplicar depois que eu estiver habilitado Então, quando você vai estacionar na via pública, você pode utilizar os mesmos pontos Então, o jeito que eu explico a baliza para o aluno no dia do exame, eu consigo fazer com que ele estacione do mesmo jeito na via pública, utilizando os mesmos pontos São muitas referências ali, mas os pontos são os mesmos Então, cada professor explica de um jeito, ensina de um jeito, tem professor que explica de um jeito, que o aluno não consegue aplicar aquilo ali na vida real Então, a baliza que eu vou passar para vocês aqui, depois eu vou fazer uma quarta aula falando sobre a baliza perfeita na via pública Depois eu vou falar das faltas na baliza, tá bom? E daí, a sexta aula em diante, eu vou falar sobre o percurso, que é a segunda parte do exame E as suas faltas também, tá bom? Então, não deixe de acompanhar essa série, Exame Prático do Detran Para você entender melhor as faltas no exame Vamos lá, então Estamos na via pública aqui Tem a área demarcada Para que você vai estacionar O local do exame é feito na via pública Ou em locais que se assemelham à via pública, tá bom? Então, no dia do exame, lá vai ter o local para você estacionar São seis balizadores, três de cada lado No caso da categoria B, serão três tentativas Dentro do tempo de cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos é tempo suficiente para o aluno hoje Então, qual que é o primeiro ponto que o candidato no dia do exame vai acompanhar ali? Como eu falei, tá pessoal? Cada professor ensina de um jeito Tem aluno que é muito baixinho O assento, o encosto vai mais para frente Muda um pouco o ponto Tem aluno que é muito alto O banco, o assento vai muito para trás O encosto vai muito para trás Então, muda as referências Mas, isso daqui que eu vou passar para vocês Funciona muito bem com os meus alunos, tá? Vamos lá Tem ali Aquele balizador que está piscando ali, ó Será o primeiro ponto de referência Coloquei piscando em amarelo aqui o quê? Durante a baliza, a seta deve estar sempre acionada Indicando o deslocamento lateral Então, não esqueça de sinalizar com antecedência Que você vai fazer a manobra de baliza Porque se você não dá seta, é falta de três pontos Beleza? Então, vamos lá ao primeiro ponto Show de bola, primeiro ponto, legal O segundo ponto, qual que vai ser? Daí você Como você vai estacionar lá direito Você estava olhando para o lado direito, certo? Daí, quando você parou ali para choque traseiro Com aquele balizador Que foi o primeiro ponto Você vai pegar o segundo ponto aqui, ó Que é, você vai olhar para a esquerda E vai ver o retrovisor da esquerda Através do espelho do retrovisor Você vai ter que ver outro balizador Qual balizador? O que está piscando aqui atrás, aqui, ó Aquele balizador Que está próximo à guia Próximo ao meio fio Próximo à calçada Como que você faz isso? Você nunca pode esquecer De antes de começar o deslocamento lateral Você, como você vai estacionar lá direito Você vai virar o volante todo para a direita Você vai virar o volante todo para a direita É... Como eu falei, tá? Tem carro que é direção hidráulica Tem carro que é direção convencional Daí o instrutor prático padroniza, né? Uma volta e meia E tudo mais Virou o volante todo para a direita Você vai fazer o quê? Você engata a marcha ré E quando você, através do espelho do retrovisor Vê aquele balizador que está piscando ali Você vai parar novamente Freio e embreagem Pronto, achou o segundo ponto Certo? O que você vai fazer? Você vai ter que agora alinhar a direção Então se você deu uma volta e meia Para a direita, por exemplo Você dá uma volta e meia ali Para a esquerda E você alinha a direção Então a mesma quantidade de volta Que você deu Para virar tudo para a direita Você vai ter que dar Voltar Para poder alinhar a direção Alinhou a direção Você vai jogar a traseira do veículo Do carro aqui no exemplo Dentro da área demarcada O terceiro ponto Qual que é? Você vai alinhar o para-choque dianteiro Para-choque dianteiro da frente Com os balizadores da frente ali Ah, não entendi Não tem problema Por isso que eu fiz a animação Alinhei ali O para-choque dianteiro com os balizadores Qual que é o próximo ponto Qual que é o próximo passo O ponto era esse Qual que é o próximo passo Como a traseira do carro Já está dentro da área demarcada Dentro dos balizadores Eu preciso rebater a frente Para me rebater a frente Eu tenho que virar o volante todo Para a esquerda Eu virando o volante todo Para a esquerda Quando eu continuar A manobra de marcha ré A frente vai rebater Perfeito Só esses são os pontos da baliza Tá bom? Na hora que você for sair da baliza Toma cuidado Para não bater No balizador Porque às vezes O aluno Ele puxa o freio de mão O examinador Vê que ele deu seta Vê que ele estacionou Dentro da área demarcada E A hora que ele vai sair Ele bate no balizador ali E bateu no balizador É falta eliminatória Então toma muito cuidado Os balizadores Representam os carros Que estão estacionados Na via pública Então se você Estacionar errado Tá? Você vai ser reprovado Encostando o balizador Por exemplo Beleza? Então Assista essa aula Mais de uma vez Para você poder Acompanhar os pontos Tá bom? E a próxima aula Do Rafael A quarta aula Do exame prático Do Detran Eu vou mostrar Essa baliza Sendo feita Sendo feita na via pública Tá bom? Usando os mesmos pontos Você vai ver Que dá certinho Hoje quando dou aula Prática para habilitado É batata Eu ensino os pontos Esses pontos Eu ensino Utilizando outras referências E dá certinho Beleza? Muito obrigado E até a próxima Não deixe de curtir Deixar o like Se inscrever E com certeza Aqui na tela Já está aparecendo O link Da próxima aula Que eu vou colocar Para vocês Deixar o like